Estamos de volta para o último bloco do Repórter Setorial. O trabalho infantil ainda é uma realidade brasileira. Segundo dados do IBGE, mais de 2 milhões e 700 mil jovens entre 5 e 17 anos trabalham de forma irregular no país. A lei estabelece 16 anos como a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho e 14 na condição de aprendiz. Mas nem sempre a lei é cumprida. A ONU divulgou que no mundo 152 milhões de crianças estão trabalhando enquanto deveriam estar na escola. 120 milhões têm entre 5 e 14 anos. E 10 milhões estão em condições semelhantes à escravidão. No Brasil, de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, são 2 milhões e 600 mil crianças trabalhando. Desde 2007, 22 mil crianças e adolescentes sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam, o que inclui amputação de mãos e braços e até mortes. Mais de 200 óbitos nesse período envolvendo o trabalho de criança e adolescente e mais de 550 amputações de mão, que é uma tragédia. Se para um adulto já é uma tragédia perder uma mão, imagine para um adolescente, uma criança perder uma mão. Infelizmente, as pessoas não têm noção dessa realidade, dessa trágica realidade que está por trás do trabalho infantil e tem também muitos casos de cegueira provocada pelo trabalho precoce. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em todo o mundo, aproximadamente 152 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar. No nosso país, a maior dificuldade é a condescendência de uma parcela da população com o trabalho infantil, que vê como uma solução para um problema. E na realidade, o trabalho infantil é um problema que nós temos que enfrentar. Nós temos que dar uma escola atrativa de tempo integral para as nossas crianças e adolescentes para que elas possam nos dar toda a sua potencialidade. Investir nas crianças, porque as estatísticas do mundo mostram que cada real investido na criança retorna de 10 para 1. Então nós investimos 1 e vamos receber lá na frente 10 de resultado. Então é isso que é importante a sociedade se conscientizar, porque há alguns dogmas na sociedade brasileira. falam que é melhor trabalhar do que roubar. Só que é exatamente o contrário do que as estatísticas mostram. Mais de 80% dos adolescentes que estão na Fundação Casa ou dos presos do país começaram a trabalhar precocemente. Mais de 80%. Então quer dizer que o trabalho precoce não evita o envolvimento em atos infracionais. Pelo contrário, expõe o adolescente a um ambiente que não é um ambiente adequado. Na nossa região existe sim exploração infantil, mas nós verificamos com a chefia da fiscalização e em Aparecida nos últimos dois anos não houve nenhuma denúncia de trabalho infantil. Mas por que isso acontece? Não é que não exista o trabalho infantil. O trabalho infantil existe e muito, mas ele não é visto, ele não é entendido como o trabalho infantil. As pessoas que estão vendo essa exploração, essas crianças trabalhando, elas já estão com uma visão de que aquilo é normal. Muitas vezes estão trabalhando com os pais, com familiares, e não entendem que isso sim é um trabalho infantil, é uma exploração irregular da mão de obra infantil e deve sim ser combatida. De acordo com a Constituição Federal, é proibido a menores de 16 anos a execução de qualquer trabalho. Mas nem todo o trabalho de menores é irregular. A lei permite que jovens com mais de 14 anos de idade possam entrar no programa de aprendizagem. Segundo a lei, as empresas devem ter 5 a 15% do quadro de funcionários compostos por aprendizes. Segundo a lei, as empresas devem ter 5 a 15% do quadro de funcionários composto por aprendizes. É a forma de inserir o jovem no mercado de trabalho. É a forma legal. Você não pode contratar para trabalhar um jovem de 14 anos, mas ele pode ser inserido pela lei, pela cota de aprendizagem, através da lei do aprendiz. Com 17 anos, o Marcelo trabalhou com um parente na feira de Aparecida. Hoje, aos 20 anos, ele atua como aprendiz e sente bem a diferença. Tinha um lado positivo, mas também tinha a carga horária que não era certa, tinha muitas coisas que, por exemplo, não tinha segurança, equipamentos corretos, segurança, tudo. E também remuneração não era certa. Então, a gente tem aquele lado também negativo. Mas, de certa forma, é uma base, mas só que é bem melhor quando você está amparado pela lei, quando você está com a sua carga horária certa, seu contrato certinho, trabalhando corretamente dentro dos padrões. O quarto Fórum Regional de Aprendizagem, que aconteceu em Guaratinguetá, tinha como um dos objetivos ajudar os jovens a construir uma vida profissional com mais oportunidades. O evento reuniu 60 jovens e 40 empresas da região para compartilhar experiências e desafios encontrados no cotidiano. O objetivo desse fórum é trazer para a discussão a lei da aprendizagem e conversar para entender quais são as dificuldades, tanto das empresas parceiras, dos jovens, do Poder Judiciário, do Ministério Público, em poder fazer com que a lei se concretize. Então, aqui hoje nós temos jovens dando depoimento, temos empresas trazendo alguns casos de sucesso também, porque hoje nós temos um número bem significativo de empresas que estão contratando esses aprendizes e demonstram o quanto é importante, não só para a formação do aprendiz, como da própria empresa, a presença deles. Legenda Adriana Zanotto